Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de dar aquele tapinha na casa, meio da semana Então é o dia que eu tiro pra dar uma organizadinha, tirar um pó, passar um sequito, dar um jeitinho na casa Então eu vou trazer vocês comigo, vocês gostam tanto de vlog, eu gosto tanto de passar o dia com vocês Então eu vou passar esse dia com vocês, vou dar uma saídinha também Hoje é dia de resolver algumas coisas, vou ver se eu vou lá no shopping Quem ir no shopping resolver as coisas é a melhor coisa, né gente? É uma desculpa boa pra pagar as contas, mas eu vou no shopping, quem eu pago lá? Ah, isso eu dou uma olhadinha nas novidades, aí é tudo certo, né? Então esse meu dia aí vai ser um pouquinho fora, um pouquinho dentro E eu vim trazer vocês comigo, tá bom? Já se inscreve aí no canal se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa aquele like do amor que vocês sabem que ajuda muito no crescimento do canal E acompanha também nas redes sociais porque antes de vir aqui pro YouTube Tudo acontece lá no Instagram, tá bom? Então vem comigo passar esse dia aí de quarta-feira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Às vezes algum serviço de casa Às vezes essa mesmo Quebrou bem no cantinho Aí não teve jeito, né? Então agora eu vou cortar todas Inclusive essa que tá linda E pra igualar, né? Pra crescer tudo de novo Eu não me apego não Daqui a pouco cresce de novo Mas voltando ao chinelo, ó É uma senhorinha que vende aqui na rua Aí minha mãe comprou esse pra Karina Ela encomendou Olha que coisa linda, gente E aí, né, gente? Vocês sabem, né? Que se não for mãe e filha, nem me chama Aí eu encomendei um pra mim também É R$25,00 que ela cobre em cada chinelinho desse Achei, assim, super... Um preço super razoável Por conta do trabalho, né? Não é Havaianas, né? Então, talvez se fosse Havaianas Seria mais caro Mas é um chinelinho comum Acho que ela compra daqueles... Tipo, pacote fechado, sabe? E aí eu mandei fazer igual da Karina Porque, né, gente? Eu sou dessas E se não for pra ser igual dela Eu nem quero, né? Aí é chinelinho pra gente sair Pra gente ir ali Sabe? Sim Então, tá aqui Pena que é branco, né? Branco suja tanto Mas... Pausa pra essa fofura Então eu já arrumei aqui a cama Como eu mostrei pra vocês E agora eu vou passar um aspirador aqui no chão Não tá muito sujo, gente Porque eu tô procurando ao máximo Manter tudo limpinho Porque quanto mais organizada você mantém a sua casa e limpinha Melhor rende o seu dia, né? Isso é fato Isso parece clichê falar Mas é verdade Porque às vezes a gente deixa acumular E aí no dia da faxina ou na mesa é mais difícil Mas aqui não, ó Tá tudo limpinho É só passar um aspiradorzinho Passar um aspirador aqui Vou passar um sequito Coloquei esse tapetinho Que era lá do Home Office Vocês nem estão esperando chegar o novo de lá Então eu coloquei esse aqui Que é mais levinho É só sacudir ele Já tá limpinho E vou passar aqui Depois eu vou dar uma organizadinha lá no quarto das crianças Porque já é 8h51 E eu quero estar na porta do shopping A hora que ele abrir Então, vamos cuidar Tchau 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 Gente, já limpei aqui o quarto Passei o aspirador Passei sequito Tá tudo bonitinho Já tô pronta Coloquei uma calça jeans Uma sapatilha Uma blusinha de frio Tô ocupando bala Só arrumei o cabelo Prendi Já tinha feito uma makezinha de manhã Só pra tirar as olheiras E eu vou bem simples, gente Porque eu só vou pra resolver problema mesmo Vou dar uma passadinha no mercado E é isso Então eu vou lá E se eu puder Eu mostro alguma coisa pra vocês, tá bom? Oi, gente Já é meio dia e 10 Fui no shopping Paguei as minhas contas Mostrei lá no Instagram Uma super promoção do Extra Que eu vou mostrar pra vocês Chegar em casa E agora eu tô indo Porque daqui a pouquinho as crianças chegam E eles já ficam, né? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Aí já viu, né? Então eu vou indo Nossa, eu tô suada Tô cansada E chegar em casa A gente conversa mais um pouquinho, tá bom? E eu mostro pra vocês o que eu comprei Oi, gente Boa tarde Literalmente boa tarde É uma e meia já Foi no shopping Paguei as contas E comprei uma coisa muito legal Que eu vou compartilhar com vocês Que olha É minha chaleira amarela, gente Olha que linda Eu inclusive compartilhei lá no Instagram Por isso que eu falo pra vocês me seguirem Eu compartilhei lá, gente Rapidinho Deu mil curtidas O pessoal gostou muito E muita gente já foi comprar Eu paguei Ela tava de R$49,90 Por R$29,90 Lá no Extra Uma vez eu vi no Instagram Naquelas lojinhas de Instagram Perguntei pra uma moça Quanto que era Ela falou R$169,00 Gente, que absurdo, né? Então a gente que gosta de casa fofinha Não pode comprar coisa muito cara Porque assim É mais passageiro, né? Moda é passageiro Então Mas a minha chaleirinha Gente, olha Eu já tô aqui Fazendo o teste Eu quero ver se ela pita Então já liguei ali Coloquei um pouquinho de água Pra esquentar Agora eu cheguei Quer aparecer? É isso? Falou aí Falou aí Oi Gente, olha o seu cabelo Quem não sabe Ela passou chapinha no cabelo, gente Até mostrei lá no Instagram pra vocês E é isso Eu cheguei Passei lá na minha mãe Demorei pra caramba Porque eu comprei um sorvetinho Então a gente tava lá Tipando um sorvetinho E agora eu subi E eu vou continuar aqui A minha organização Porque afinal de contas O sono tá grande Sabe aquele soninho De depois do almoço? Mas vamos que vamos, né? Muito fofura Olha isso Olha isso, gente Eu posto essas fotos Vocês acham que é montada, né? Olha O Caio deixou o bichinho dele aqui em cima Ele deitou Eu joguei Você jogou ele aqui? Porque o cunho que tava mordendo Porque o cunho que tava mordendo Porque é isso Olha Eu tenho que cuidar mais ainda A mamãe Bom, gente Já terminei aqui o corredor E o quarto das crianças Eu só passei um aspirador Passei um sequito Passei um lustra móveis Aqui pra tirar o pozinho Mas não tava tão sujo, não Porque eu limpei esse dia Eu fiz faxina aqui No quartinho deles Aí passei o aspirador aqui no tapete Tirei o pó dali, né? Eu tô procurando deixar Menos coisas possíveis Pra poder Deixar o quartinho mais Mais fácil de limpar, né? Ali só tá as bonecas Que a Karina tá brincando Então eu não deixei Só pedi pra ela guardar algumas lá fora Porque senão fica muito cheio aqui, né? Aí coloquei aquele tapetinho ali, ó Que eu comprei de um rapaz Que faz lá na feira Aí arrumei a caminha do Caio Troquei os lençóis deles E... E tá tudo cheirosinho, gente Passei um pano Eu tinha mostrado pra vocês no Instagram, ó Daquele... Daquela forraçãozinha Que eu comprei lá na Daz, ó Eu coloquei aqui na penteadeira dela Eu achei que ficou bem charmosa, né? Que desachada Eita, Caio Derrubei tudo aqui E achei que ficou super charmosinha, né? Vocês gostaram, gente? Deixem aí nos comentários Eu gosto muito de responder Os comentários de vocês Ver vocês interagindo aqui comigo E é isso Agora eu vou dar uma ajeitadinha Lá na sala Vamos comigo? E aí, eu vou dar uma ajeitadinha Já limpei aqui a sala Limpei a mesa Aqui ainda estão os vasinhos da Daiso Que ainda vou mostrar pra vocês em um vídeo Então, limpei aqui o vidro da mesa Limpei o chão, ó Tá brilhando Aí, limpei tudo Tirei o pó Passei o aspirador Depois eu passei o sequito Com aquele produtinho da Da Dona Clara Que eu mostrei pra vocês Aí, tô assistindo aqui Essa série, ó Stranger Drinks Acho que é assim que fala É uma série nova no Netflix Já tô na segunda temporada E é bem legalzinho, gente Quem gosta de suspense Assim, umas coisinhas assim Meia misturado com terror Mas um terror bem levinho É bem gostosinha de assistir Eu tô gostando Então, já limpei tudo aqui Carina, tá aqui, né, filha? Oi, gente Aí, agora Eu vou dar um jeitinho aqui na cozinha Que tá bem bagunçadinho, ó Tem casquinha das bananas Que eu fiz de manhã Tem esse yakut que a mulher passou Agora eu vou guardar Aí tem essa loucinha aqui pra lavar Que ontem à noite eu não lavei louça Porque eu fui pra igreja E aí acabou ficando É louça desde ontem à noite E minha chaleira tá aqui Uma moça acabou de brigar comigo no Instagram Que eu não dei explicações técnicas Sobre a chaleira Se é boa, se é de qualidade Gente, quando a gente dá uma dica De um produto pra vocês Que nem eu dei lá no Instagram Sobre o preço da chaleira e tal É uma sugestão, gente Então cabe cada um comprar ou não Eu não sou técnica E não tô aqui pra ser técnica, tá? Pra falar espessura Se dura, se não dura Eu comprei porque é bonita Então assim Eu não vou Não sou obrigada A ficar falando Coisas técnicas, tá? Pra vocês Assim, desculpa Quem não precisa ouvir isso Mas às vezes a gente fica Meio chateado, sabe? É que nem outra coisa Que eu publico assim Vamos supor Se eu fui num lugar Se eu fui num sítio Ou se eu fui num clube Ou se eu fui, sei lá Gente, eu não preciso especificar Onde fica o local Eu preciso Deixa eu virar pra mim Que é mais fácil Eu gosto de falar Então, eu não preciso ficar especificando Sabe? Às vezes as pessoas ficam Eu publico, vai, sei lá Um sítio, um exemplo É... Ai, onde que é? Onde que fica? Isso aqui Gente, eu não preciso ficar falando isso, né? Às vezes a gente mostra, assim A critério de... De interter vocês, sabe? Eu acho que isso aqui Ou até mesmo o Instagram É entretenimento, sabe? É você abrir mão De você assistir televisão Assistir tudo aquilo Que tá acontecendo no mundo E assistir um pouquinho Da vida real Mas não quer dizer Que a gente precise ficar falando A todo momento O lugar que a gente está Até mesmo por uma questão De segurança, né? Então, eu sei que vai ter gente Que vai falar assim Ai, mas você é pública Gente, ser público Não quer dizer que você precisa falar O que você faz Onde está Como está É... É questão de segurança Entendeu? E eu também não sou obrigada Então, se eu não quiser falar O nome dos lugares Às vezes tem gente que me pergunta Ai, me fala o nome Tipo, eu tô num lugar Vai Ai, me fala o nome do lugar Eu não sou obrigada A falar o nome do lugar Gente, entenda isso Se às vezes eu não responda Porque eu não quero falar Vocês sabem que Principalmente no Instagram Eu procuro responder Todo mundo Principalmente no direct Mas quando vocês me perguntam Nomes de lugares Assim, que eu estou Ou coisa parecida E eu não responda Porque eu não quero falar A não ser que eu não tenha visto Né, filha? Aham Ó, gente Olha Desculpa aí Mas eu ajudo minha mãe A casa lavar a louça E ela não vai ter tanto trabalho não Porque eu que vou lavar essa louça aqui Ai, que bom Tomara mesmo Entendeu, gente? Então, assim Desculpa Eu sei que vocês Perguntam as coisas Com muito carinho Com muito... Às vezes quer saber, né? Eu também sou muito curiosa Né, então assim Às vezes eu quero saber Mais informações Como, quando Assim, no vídeo do sofá Eu dei todas as especificações do sofá Eu dei o nome da loja O local, como que vai O nome da vendedora Dei tudo Tem gente brigando comigo Porque eu não falei o preço Que eu paguei no meu sofá Gente, eu não sou obrigada A falar o preço que eu paguei no meu sofá Entendeu? Se você quer saber mesmo Porque eu fiz uma negociação lá Eu paguei a vista Eu comprei num dia Que tinha sido anunciado Na noite anterior Então eu fui no sábado E eles estavam fazendo promoção Então se você chegar lá hoje Não é o mesmo preço Então eu tenho que me responsabilizar Por aquilo que eu falo E se eu ficar falando coisas demais Eu vou ter que me responsabilizar Pelo que eu falo Entendeu? Então entendam Que não é porque a gente tá aqui Compartilhando momentos com vocês Compartilhando dicas e sugestões Que a gente é obrigada a falar tudo Tá bom? Então eu espero que vocês me entendam Eu tenho certeza que vocês são lindas E vocês vão me entender Que tem coisas que a gente não precisa falar Na nossa vida real A gente conta tudo pra todo mundo Não conta tudo pra todo mundo, né? Então assim Você não vai contar pra pessoa Que você conhece O seu salário Quanto você paga por mês Da sua conta de luz Da sua conta de água Eu acho que isso é muito pessoal, gente Então Vamos devagar aí Que a gente chega lá Tá bom? Então Agora eu vou arrumar a cozinha Vamos lá? Give it up Give it up I'm wearing you out Keep on keeping on every night Way up in the clouds The world it will knock you down You know there's emotion between us Don't go cry about it Don't go cry about it You want me to take you in my trust Oh no You know that ain't the way Oh no There's nothing new in this game You got to give it up Give it up Give it up But you got to Give it up Give it up You got to Give it up Give it up No, no, no Give it up Give it up You know there's emotion between us You want me to... Gente, já terminei a cozinha Tá tudo limpinho Não tava sujo, né? Que nem eu falei pra vocês Eu tô tentando manter o máximo As coisas organizadas A pia tá limpinha Já vai sujar de novo Porque eu vou fazer janta daqui a pouquinho Aqui tão os copos que vai pra casa da minha mãe Eu já deixo separadinho já pra descer O banheiro também já tá limpinho, ó Cheirosinho Hum, se vocês conseguissem sentir o cheirinho Tá muito cheirosinho, gente Olha Eu usei aquele pato ali, ó Pra lavar o vaso Ainda tá, inclusive, tá até aqui ainda, ó Esfreguei, deixei de molho E aí lavei ali dentro Deu uma garibadinha ali Agora eu vou trocar essas toalhas A gente vai tomar banho Já troca as toalhas Já põe pra lavar O restante da casa também tá bem limpinho O amido algodão doce acabou de passar E é isso, gente Depois eu vou fazer o vídeo pra vocês Dos negocinhos da Dice Deixa eu virar pra mim Então, gente Esse foi o meu dia aí De tapinha na casa Uma quarta-feira Não é nada muito extraordinário, né Então, assim Eu... Vocês já viram um dia de faxina comigo? Como funciona? E hoje foi só, assim Aquela garibadinha Pra tirar o pó Graças a Deus Não tava muito sujo Isso é sinal de que eu tô conseguindo Manter a ordem aqui em casa E tô no pé, gente De verdade Peço desculpas pra vocês Daquele desabafo que eu fiz Mas, gente, às vezes é necessário, né Eu sei que nem todo mundo É obrigada a ouvir Mas é importante a gente entender Que mesmo que a gente tenha Uma melhor amiga E eu considero vocês muito Minhas amigas mesmo De verdade, assim Vocês, às vezes, chegam em momentos Assim, tão especiais Que eu falo Meu Deus do céu São amigas enviadas do céu Mas mesmo você tendo Uma melhor amiga Nem tudo você conta pra ela, né Então, eu espero que vocês entendam Que nem tudo eu posso contar pra vocês Mas antes que vocês me perguntem Vocês estão vendo uma manchinha aqui, ó Tá vendo aqui, gente? Domingo eu sofri um acidente doméstico E eu tive um grande livramento de Deus Assim, muito grande mesmo Porque eu tava fritando salgado Eu comprei um saco de salgado pra fritar Domingo não, sábado E um dos salgados estourou no meu rosto Então foi óleo pra tudo quanto é lugar A cozinha ficou toda oleosa Assim, escorre Ali atrás do fogão Onde tem os utensílios, tal Escorria óleo Assim, ó O salgado foi parar no teto Grudou no teto Então, assim, gente Voou muito óleo no meu rosto E pra glória de Deus, ó Tem algumas manchinhas, tá vendo? Aqui ficou mais Aí tem mais manchinhas Mas pra glória de Deus, gente Foi só isso A minha mãe correu Passou clara e neve Na hora Eu nem sabia que isso funcionava pra queimadura Porque a minha testa Ela ficou tão vermelha Tão vermelha Que parecia que ia explodir Queimava muito E graças a Deus, ó Não ficou nenhuma marca Assim, né? Isso aqui é a maior marca que ficou Mas daqui a pouquinho vai sair, né? Então, assim Mais uma vez Deus foi presente Ele guardou E com certeza, gente Se não fosse a mão de Deus Com certeza teria sido muito pior Tá bom? Então, vou compartilhar com vocês Porque é um testemunho, né? Do que Deus nos guarda E pra vocês entenderem Por que que tá essa mancha preta Em cima da minha sobrancelha Então é isso Eu vou encerrar o vlog por aqui Agora eu vou lavar os meus cabelos Vou cortar as minhas unhas, né, gente? Vou igualar as minhas unhas Porque desse jeito não rola, né? Isso não é unha de menina bonita Então eu vou lavar o cabelo Vou dar uma hidratada Aquelas hidratadinhas de chuveiro Vou cortar a unha E vou tirar o esmalte Porque eu preciso repintar, né? E vou fazer janta Porque, gente Essa é a minha realidade A gente termina uma coisa E começa a outra, né? Então, se você gostou desse vídeo Muito obrigada por ficar aqui comigo Muito obrigada por assistir até agora Muito obrigada por todos vocês Que estão chegando Rumo aos 20 mil, gente Ainda tenho fé Olha, isso é fé, hein? Que até dezembro A gente chega aos 20 mil inscritos do canal E vai ser um prazer Poder compartilhar as minhas ideias Minhas sugestões com mais pessoas Tá bom? Não se esqueça de deixar aquele like do amor Se inscrever aqui no canal Ativar as notificações E acompanhar lá no Instagram Que é de lá que eu posto tudo O que tá acontecendo por aqui Gente, segue o Instagram 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 Que é Vai dar de não ter idade Vou botar aqui na descrição do vídeo E aqui no card também Isso Vai dar de não ter idade E o que a decora Fiquem com Deus Tchau, gente E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau